Oiê! Boa tarde pra vocês. E esse trânsito gostoso, gostoso de sexta-feira aqui em São Paulo. Queria dizer que já tô ansiosa pra hoje à noite, pro jantar. Cês acreditam? Eu nem almocei ainda praticamente e já tô ansiosa pro jantar. Cês são assim também? Hoje tem um jantar com harmonização. Vou contar depois pra vocês, vou compartilhar. Aproveitar que hoje é um dia que eu tô resolvendo várias coisas aqui na rua, tô parada no trânsito e quero dar uma dica boa pra vocês. Sobre mudanças, porque mudanças é com a VIP Mudança. Bom, vocês lembram que minha avó precisou mudar. Eu também precisei trazer um monte de coisa do Rio de Janeiro pra cá, pra São Paulo. E atendimento personalizado é com eles, viu? Porque, ó, eles fornecem seguro pros objetos. Eles têm etiquetas coloridas pra identificação e material de embalagem adequado pra essas mudanças. Então, assim, é muito seguro. Gostei muito, então fica a dica aí pra vocês. E aí 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 E aí